Olha lá sim, meus, sim, meus, sim, meus. Vá, pô. A gente não desiste não, porra. Pode desistir? Tem que desistir não, caralho. É... Tá pra chover? Sacolé! Deixa eu sair de perto da som aqui. É... Ixi, peraí, deixa eu dar uma pausa aqui. Vá, pô, quase o Michael Jackson me deu direitos autorais agora, velho. vai pra cachoeira é eu ia trabalhar na praia, não fui resolvi ficar perto de casa é vendi quatro, cinco, seis, sete, sete já vai dar pra comprar as coisas que tá faltando em casa, graças a Deus é passar no mercado comprar as coisinhas que tá faltando em casa, olha o cheiro bom de comida mas já jantei, já almocei já almocei dez horas da manhã e não vou desistir foda-se se os haters, alguém encher o saco, o pau no deles é e não vou desistir, saco alé não vou desistir nem que for errando, não vou é, gosto de cozinhar gosto de fazer comida, gosto disso é cada vez melhorando mais o meu produto e cada vez mais devagarzinho vou investindo e vou vendendo algumas outras coisas por enquanto só sacolé e açaí é, mas tem outros projetos aí e ao abençoa nós trabalha e nós conquista, acaba conquistando é, se você não fica em casa reclamando e reiteando o problema é seu eu tô fazendo acontecer tô lutando pra realizar os meus sonhos e é isso não desista nunca mesmo que estiver nublado é, com pouco sol sol vai e volta mas eu não desisto sacolé e é isso simil, simil deixa eu descer mais duas ruas e mercado e fazer mais outras ruas passar em casa e fazer mais outras ruas pra eu voltar pra casa e se acabar alguma coisa eu vou ter que ir no mercado de novo pra comprar de novo fazer de novo e é isso vamos que vamos e é isso simil, simil valeu